Na última semana voltou o debate sobre a discussão de trens de passageiros até a cidade de Itaguaí na Baixa da Fluminense. A gente sabe que o principal propósito é promover melhor integração entre algumas cidades da Baixa da Fluminense com o Rio de Janeiro, principalmente devido ao polio econômico industrial presente nessas cidades. Isso já foi debatido pela primeira vez em 2012. Na verdade, o serviço de trens de passageiros na cidade de Itaguaí já era existente nas décadas passadas, sendo que foi desativado, os três metroporetâneos teve seu trajeto cortado até Santa Cruz e a estação do Matadouro também, que é uma extensão do ramal de Santa Cruz. E hoje o que temos é o ramal de Santa Cruz operado pela Supervia. Mais uma vez, antes de seguir o debate, convido a todos a se inscreverem no canal para quem curte o tema de transporte público, mobilidade urbana. O lugar certo é esse. Já estamos preparando uma live pela primeira vez para debater sobre o tema de transporte público no Rio de Janeiro. Meu nome é Jorge Matos e esse é o canal Corredores dos Transportes. O que eu tenho a dizer sobre esse debate dos trens de passageiros para Itaguaí é que, na verdade, quem está um dos envolvidos nesse projeto é a Firjan, Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, que há um interesse, sim, sendo que primeiro tem que elaborar esse projeto para que isso seja colocado em prática o mais rápido possível. Como eu falei anteriormente, esse debate foi apresentado no ano de 2012, depois não foi comentado mais, sendo que agora em 2021 voltou em cena de novo esse debate e que, assim, não é uma tarefa tão simples como todo mundo pensa. Que o projeto requer, sim, primeiro um planejamento, toda a infraestrutura necessária, seria um forte concorrente do transporte rodoviário. Hoje, para quem trabalha ou circula na cidade de Itaguaí, só tem a opção do ônibus mesmo. Então, o transporte ferroviário seria mais uma opção de serviço para atender a população. Bem, só que existem alguns obstáculos que eu vou comentar aqui. que, primeiro, que onde ficava a antiga extensão, o trem, ele passava por regiões que hoje estão sendo ocupados por casas. Então, deveria ocorrer uma desapropriação. E outro problema, além de desapropriação, como indenizaria essa população hoje, que depende das suas casas para sobreviver? Como você vai indenizar todas essas famílias? Então, isso é um debate que está sendo discutido hoje. E outro obstáculo também encontrado, é que parte desses trechos está sendo operado pela MRS Logística, que administra os trens de cargas. Na verdade, são trens de cargas que partem do Vale do Pariba Fluminense, e fazem ligação com o porto de Mangaratiba, que corta a cidade de Itaguaí. Isso também é um obstáculo para os trens urbanos, porque também, na verdade, foi comentado também a respeito de implementar um trem urbano na cidade de Seropédica. A cidade de Seropédica também é cortada pelo trecho do trem de carga da MRS Logística. Então, tem que se estudar uma forma, uma alternativa de colocar esse projeto em prática, até porque as pessoas querem que o trem chegue até a cidade de Itaguaí. Nós vamos torcer para isso, vamos acompanhar novidades daqui para frente. Se vocês tiverem alguma coisa a dizer, algum comentário, diz seus comentários aqui embaixo. Eu espero vocês, então, nos próximos vídeos. Até a próxima!